Pode pá, sinceramente piorzinho, que eu sei que vou ter que ir matar na cunha Só que meu mano agora que eu vou te dizer, um negócio que na minha mão você tá putinha Não é que eu não, mas eu vou dizer, sinceramente meu chapa agora eu vou te dar, é um papo Só que eu não sei cadê-lo assim, igual eu, só que eu sou desirromado Agora eu não, 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 pode dizer, sinceramente, agora eu tô inspirado também Agora eu vou só destruir a sua mente Mas calma não é meu mano, tá ligado, essa aqui que é levada Ele queria batalhar com o Biel, calma, deixa pra namorar só em casa Calma não é meu mano, mas sabe como eu faço aqui na moral, essa é a minha improvisação O Biel é pequeno, igual suas irmãs, Big Plutão Mata esse cara no trap, só que tá ligado que pra mim sou moleque É o Crespu e o Caxiado, Mato Jair e o Dudu Tarde pro web, tem gol O delegado se mete ou do frigo Ele fala que ele é e o Romá Dudu não é desenrolado Moleque que é liso, entendeu? Só dois versos, hein? Só dois versos, hein? Três, dois, menino É uma defesa do tú, eu falo é pra tu Sinceramente, mano, aqui eu ainda tô sussurro Sinceramente, mano, eu vou te dizer um negócio, meu mano, sinceramente Sinceramente, eu esqueci o que ia falar Só que eu, meu mano, eu vou te bater Só que você vai apanhar Então, meu mano, eu vou demanhar no pau Você me disse Mas Calma não é meu mano, hoje vocês morrindo quase Ele não é o Dudu, tá tipo web Hoje você sai, ele é o Calde Mas Calma não é meu mano, não é meu mano Tá ligado o mal? Você tá ligado? Eu boto na rinha Aqui na areninha É o filho do caveira Mas não tem o meu respeito Eu não respeito o NAC O único MD que respeita a caveirinha, entendeu? É por isso, mano, aqui na improvidação Você é o filho do NAC Mas não é o caveirinha Mesmo assim, eu derrubo o seu avião Só que eu, meu mano, eu vou dizendo Que aqui você tá aqui, mandando essa palinha Só que, meu mano, você devia tá em casa assistindo chiquititas Aqui eu, meu mano, eu vou estar de casa Você fala de pai, 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 pai Só que, meu mano, sua casa cai Então, mano, a gente precisa realmente é de um pai Mas Calma sim, né meu mano Os caras só rimaram besteira Ele tá de lutar e foi mal Matei o filho do caveira Mas Calma não é meu mano, você sabe como é Aqui na moral Ele não assiste chiquititas Nessa sítio, fica a pau Tá ligado, mano? Na improvisação, aqui é sim o empate Não é por preciso Porque eu te mato E não vai ter o seu resgate, entendeu? Porque eu te falo nessa vida Sabendo não, mano, que arrima, que desanda Porque o Biel tá tipo o João Ele é cearense e rei, né? Tá no tipo do coreano Tipo uma estrela Vai Sinceramente, agora eu vou dizendo Eu vou te matar Sinceramente eu sei qual que é Você fica, puto, 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 aqui, pai Não tá parecendo a rave Eu babi, sei, é Só que meu mano, minha voz Eu vou te dar o meu Mas por sinal de a vez Eu vou te dar o seu próprio Mas Calma não é meu mano, tá ligado? Essa é a minha improvisação É claro que ele vai perder O Carveira atrasou a pensão Mas Você sabe que eu te mato Esse é um riscado Perdeu o portal Só que trago a pensão Só que sinceramente Ele atrasou a pensão Sinceramente, mano, ele devia até ser preso Mas Calma não é meu mano Agora você se fudeu Isso aí é problema, mano O pai não é meu Esse é improvisado O pai se calma ele aqui E mais dois, 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 um, não tem boa Só que meu mano, eu vou te dando Nesse começo, agora eu vou te dando Sinceramente, meu mano Aqui eu vou te dando Que é que você é um pai, capi Porra, um Carveira fez Tanto frio que puta que pariu Na areia tem mais um aqui Agora eu vou te dar o meu Sinceramente, mano Todo mundo quer ser filho dele Aqui é semelho Puta que pariu, meu mano Sinceramente, meu Mas Calma não é meu mano Que eu vou ter que improvisar É claro que eu queria Ser filho dele Porque o meu pai Eu não sei onde é que tá Mas Calma não é meu mano Calma não é meu mano Agora eu vou te dando Agora eu vou dizendo que aqui Sua casa faz Não Na verdade, mano Você tá ligando que meu mano Você vai morrer Então meu mano Você quer até seu pai Só que eu, meu mano Eu vou dizendo aqui Nessa impropriação Então começa a usar bastante droga E tenta vender o pai Em uma imaginação Mas Calma não é meu mano Eu não preciso disso Aí Eu não tenho um pai Mas me resgatou Jesus Cristo Mas Calma não é meu mano Você sabe que eu te mato Esse é improvisado Eu vou dizer Sinceramente mano Você é um estifício Sinceramente Todo mundo fala Só de Deus Puta que pariu Só fala dele Só pra ganhar um grito Agora eu vou dizer Não é meu mano Sinceramente É passada aí Ele só fala da caveira Ele não é sujeito homem Não fala do seu pai Vê se ganha do teu nome Sou a ranta Falando da vida alheia Por isso Quando o cara Ele faz de menino Vai ser Aí tá pegando a luz Não é Mas é Pelo mundo Agora eu vou falando Sinceramente Não Aqui eu vou te bater Sem colocar sua cara No chão Foi isso? Foi isso Teu ataque Mas eu não vi Punchline Por isso que eu te mato Porque eu vi Alguém me entrare Você vai colocar Minha cara no chão Esse é o critério Beleza Bota no chão Eu te boto No cemitério Só que aí Você não é bom Sinceramente Mano Mas é Com o microfone Aqui meu mano Você tá ligado É cemitério Então se prepara Que a alma hoje Saia Que microfone Aqui você perdeu Você tá sem nada Quem tá com o microfone Na mão Sou eu É o intercâmbio É o intercâmbio Na sessão Saúde Que tu tá com o papo De imaginação Papo de imaginação É o enredo É papo de imaginação E hoje eu tô nos seus pesadelos Se for a gente Agora eu já vou falar Falou de cemitério Então lá vou te matar Não, não, não Não é pesadelo Não Essa carrinha Tá vendo o microfone Aonde Isso é esquizofrenia Pelo amor de Deus Amigo Vivete Eu te mato Por isso Que facilmente Eu intercâmbio Eu intercâmbio Sinceramente Passando mais um shitpost Aqui nessa carrinha Agora eu vou falando Sinceramente O cara não Se não é vacério E ri dele Me assemelho Porque puta que fariu Hoje mano eu mato ele É shitpost Só que você é só um moleque Eu só posto shitpost Tu só rima Shitrap Shitrap Só que agora mano Tu é palco Sinceramente Eu só posto Só que malone Então meu amor Aqui é insatisfaction E hoje Eu te mato aqui Congratulations É isso que faria Eu não queria tu Eu queria um anel Pra se enfrentar nessa final Meu pai Eu sou de lance É porque meu parceiro Eu ia fazer a final Da passada Rap post Só que calma Mas tudo bem É isso que eu falo Você vai entender E com certeza mano Agora O Niel vai matar você Isso aqui que eu te digo Isso aqui que eu te falo Isso aqui que eu te mato Isso aqui que é no rap É porque hoje Aqui eu te mato E tô fazendo Show big bull rap Você prefere o manel Só que aqui você perdeu Só que hoje Você peitou o fiel Não é manel Você se fudeu É que agora Viver Você não se ilude Ei Você prefere o manel Desculpa Eu prefere o injuro Então tô É que o Fivete Eu já tô matando Tá ligadão Prefere eu e o Yuri Só que o Fivete Esse é direito Não é mais iludido Que o Fivete Ligando pro Yuri Pedindo flash Beleza só Tudo bem Isso aqui que eu te falo Tudo bem Isso aqui que eu te falo Ae O Yuri Vem de Horizonte Se ele rapar o ovo Ele morre e desacabou Não vai entender Passaram que é Improvisação Não vai entender Passaram que é Que pode Unir a inspiração Você não pode falar nada Sabe o que eu te bato É porque não mano A rima que é Não pode falar nada O que tá ligado Que agora não é meu mano Tu vai ver uma parada Esse cara Vem falar do Yuri Que é o Esse mesmo cara Só que tá ligado Não é meu mano Que eu te bato pro céu E tu agora Tá babando o Niel O manel Beleza Depois vai entender Aqui é sem besteira É porque parceiro O Niel e o manel É como se fosse Uma dupla sertaneja E você dentro É parceiro Aqui você não tensa É porque depois De crédito Eu e eles Vamos lançar Tipo o Marinho É melhor Só se conhecer É a dupla sertaneja Mas eu não sei função É Marinho É menos a beleza Arrombado Então hoje Eu tenho que Pra derrubar Seu avião Tá ligado mano Que esse quer um pro entender Eu não faço Nem vivo Pra daqui a um ano Pra ter uma história maior que você É que é moral De sofrer no mesmo Corre de super aluno Super alprovisão E quando você tem teu pai Você pede pro filho Tá ligado na tensão Hoje tu mata o teu time Daniel Camisa do leão Mas você tem que ter uma convidação Por isso que não vai Hoje você beijar o chão Hoje é Segunda né Segunda é Vai 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 Só que cê sabe Que hoje aí é o infiel Só que tá ligado Neve e veste Duvida Só o pão Não não Hoje não É viel E se eu na minha frente A minha vitória É não E vem É o Daniel Só tudo bem Se liga É que eu falo Só que é o Daniel Camisa do leão E agora que ele vai É que dá trabalho Sabe por que é isso Da aqui que eu que falo Camisa do leão Tudo bem Rap né Só que com certeza Meu parceiro é É isso Camisa do barcelona Você hoje é Combinou Não foi da Improvisada Tá ligado Né meu mano Que eu tirei na parada Cê vai me dar trabalho Hoje é um arrombado Sou da turma E dá trabalho Vê se não Gosto de um prato Eu falo Só que calma Eu vai entender Que esse é o momento Beleza Hoje é que você é o garçom Só que você se fuder Se eu não pago Isso é sustento Eu falo Calma Calma Fala pra tu Tá me desmerecendo Vai tomar no teu cu Amigo amigão É fogo que não paga Cê linda É meu Só que calma Isso aqui que eu te falo Isso aqui que eu digo Eu vai entender Que aqui eu vou rimando Quando eu tomar no cu Tudo bem Eu te mando Comar na mente Mas o tempo é pequeno E nem grande Nem sequelo nem grande Cê tá ligado E te atinge Porque o que é o próprio É silício Eu pregui O que é o próprio É silício Por isso que eu te falo Tu não tem conhecimento Não tenho conhecimento Aí eu te falo Não vai entender Pois agora no rap Eu te dou trabalho Sabe por quê? Viva agora Eu trago Espera se mandou O outro maluco É a inspiração das crianças É o mesmo tempo Eu tô vivo Pra entender Até hoje eu ser A inspiração da você Vai beleza Isso aqui que eu falo Tudo bem Agora eu percebi No rap eu te dou ban Beleza Você disse que não é Sua inspiração Mas nós já pedimos Que você é o meu fã Que eu Ele dá inspiração Para você Beleza Agora que eu chego No proceder Só que calma Agora que você é a MC Só cuidado A tua inveja não vai me atingir Eu peguei a referência Por isso tá ligado Que eu te mato nessa ria Eu pego a diferença Pode mandar pra Buenos Aires Onde você morre aqui na Argentina É É É É É É Isso que eu falo E aqui cê não se esquece É porque a Argentina Hoje eu sou o melhor do mundo Então tem seis arendinha Me chamem de D.O.S Cê sabe né mano Você até falou que eu ia ser fã Amigão Só que cê não tem que entender Tô com o meu mundo Teu sonho Que vai significar Que tu é a inspiração Não 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 Beleza Eu acho que levou pro coração Só cuidado Agora que eu estima que sem pressão Cuidado Cê não é campeão Cê fica na espera Eu levei pro coração Vivete A rima é boa Sabe que nem mano Que só é bravo de condoar Nessa porra Levei pro coração Já me esquece E do coração Sai um desabafo Como o rap Demorou Demorou Sai um desabafo Como o rap Beleza Só que calma Mauro que se abriu A boca só falou besteira Isso que eu te digo Seu pai Entender corrói Cê saiu Sou só Se saiu Sou set boy E esse é Que a besteira Fala que eu não me espirituo Só que tá ligado Que eu imufato Aqui na praça Porque cê é piada Já saiu besteira E é dessa besteira Que eu vou sair da roça Demorou 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 Só que calma Deu pra entender Esse é o momento Sai da lata Eu sou ração É a ração do crescimento É isso que eu falo Tô no gordinho Não sabe Conta a mão Mas pode crer Eu chego na improvisação É claro meu parceiro Que eu chego o dia inteiro Por isso nessa rima Então repara e compara Mas calma aí Que a única mão Que tu vai contar uma É só na tua cara Conta a mão E você tem dois Tu não encasso com o manel É claro meu parceiro Que eu chego Sem besteira Rimando contra mim E você não vai chegar no céu Vou chegar no céu Infelizmente mano Isso que você quer falar Só que tu ideia é pai E eu quero que agora Mano Tu vai acorchar Sinceramente mano É isso que você quer dizer Quer dizer que tua mão Vai na minha cara Eu tô na tua frente Tu vai fazer o que? Sinceramente Calma lá Tu tá muito afobado Sinceramente mano Por isso que eu te digo Porque é aqui Tu é meu aliado Sinceramente mano Só que você não entendeu Só que essa é a revolta A tua mão vai na minha cara Só que não tá ligado Que essa porra bate de volta Meu parceiro Que agora que a gente batiza Na verdade eu vou mandar Na tua cara É o verso que vale Mas que pisa Hoje eu sou cruel contra você É claro que tu chega Sem destreza Só que contra mim Com certeza Hoje você vai perder Eu vou perder como assim Sinceramente mano O verso que vale Mas que a pisa Pra você eu não gasto Mano O meu verso que vale Muito mais que sua pisa Sinceramente mano O papo é reto Sinceramente você tenta até rimar Só que você é inteligente No massa É o acesso Nossa Na verdade eu não sabia Que cigarro até calçava lombra Na verdade Deixa eu te comprar uma coisa Na verdade Minha alma não se compra Entende meu parceiro Eu toquei nesse rap agora Eu vou causar teu suicídio Na verdade Eu não sou comprado Meu parceiro Não sou que nem você Que sou bendito Como assim sou bendito Como assim você fala Isso é sublime Lógico você falar Que não é bendito Se a sua vida é estampar Se a sua vida é estampar Se a sua vida é estampar Se é com 21 de uma vitrine Qual foi Sinceramente mano Só que você nunca vai entender Só que você vai seguir Sempre o pradão Só que você nunca vai conseguir Ser você Na verdade é a última minha Entende meu parceiro Eu sou perverso Na vitrine eu chego lá Não sou vendido Mas lá eu estampo os meus versos Entende meu parceiro Você vai morrer Entende pra você Na verdade eu estampo O meu verso Que é de graça E tá lá Pra todo mundo ver Tá lá Mano porque o hip hop Não é noventatura O que você é estampo Eu não entendo Isso aqui mano É a vida que você é de rua Você nunca entendeu Só que você mano Nunca tem o papo próximo O que eu falo é na rua Você nunca entenderia Porque é isso Simplique salva o próximo O que você não é maleável Basta entender mano O que eu explico O tempo que é necessário Só que você nunca entendeu O verso não é maleável Sabe contar a mão Os versos que são incontáveis Mas aí Só que a mão não eu falo pra tu Só que eu explico meu mano Que eu hip hop Que eu represento Esse pai é old school Só que a vida mano É numa tinta Mano não é azul Só que a vida não é brincadeira Não é jogo Tu acha que é passo pra tu Ei não é passo pra tu Tu falou até de old school Entende meu parceiro Porque eu chego o dia inteiro Na verdade Hoje eu vou falar pra tu Com certeza Tu sabe ter destreza Que o verso do mano É o longe que decola Na verdade não é old school Porque hoje Tô no rap na escola Rap na escola mano Você pede clemência Quando eu falo de old school Não é questão de escola Porque os cara aqui São referência Você que nunca entenderia Por isso que agora Eu faço fim Agora me explica Se não for o seu disco Me explica mano Você estaria aqui É Isso eu posso dizer Que eu não estaria Porque eu represento As culturas E sei que dela Não viria Entende Porque tá ligado Que agora aqui Eu não invento Na verdade Eu respeito a tua cultura De eu que eu venho Até do tempo Tudo bem mano Só que eu te explico É uma informação que arde Você fala tanto da cultura Me fala Que informação da cultura Que você sabe Sinceramente mano É o único que dá pra comparar Ou seja Pra você Cultura é só vir pra batalha E batalhar? Não Eu chego É um braxista Na verdade Eu chegar E representa Minha alma Pra todo mundo ouvir Na verdade Tá ligado Meu parceiro Porque nessa rima Hoje é headshot Na verdade Tu quer falar de cultura Se botar no papo Tu não escreve hip hop Tudo bem Já que você fala tanto Mano Aqui é de cultura Tudo bem mano Agora eu te explico Um pouco de literatura Basta entender meu mano Já que você fala Tanto de cultura Você quer expor Sua alma Não vai só batalhar Então por favor Faça a pintura Na verdade Tu quer falar de literatura Te deixa na destreza É tipo Renascidismo E hoje eu sou Manuel Represento minha bandeira Entende como é que é Porque a minha referência é boa E com certeza O que me mandou com o Manel Ele é muito bom Por isso não ecoa Que o assunto é sapo Meu amigo Nesse frio Você não é sábio tarado Você nunca é sangue Só que meu amigo Não entendeu No instrumental Se o assunto é sapo Você não tá no contrato Mas o meu flow É sal pra você Fica com cuidado Amigo Você vai perder Isso é relatado Só que você não tá entendendo Seu mané No Rio Você é sapo E Yuri é jacaré Pode ter meu mano Então se liga E tipo Aqui eu falo Na verdade Eu não me mudo É que eu não preciso De júdito É que aqui vem Na peia É cearese Eu te quebro É no tá júdito Então Tu é verdadeiro Tu joga sal e tu Eu jogo Aqui é o salseiro Então você se apresenta Então eu me apresenta Aqui é caldo Então aguenta Porque aqui é 080 Ele falou Que vai me bater Eu aprendi Que conhecimento É poder Porque você não tá entendendo Aqui é o aliado Pra quem tem argumento O agressor fica calado Meu irmão Que eu ia te bater Fisicamente E aquela expressão Aí tu tá ligado Aqui é de verdade A tua mente Tá esculachado Com a qualidade E isso é rapaz Mas nem de expressão Esse é o detalhe Mas nunca se expresse Igual o monarque Você não complica E eu não gosto Dessa sua monarquia Pode crer Então não faz Que não o craque Eu falo aqui Meu irmão Por favor Não encosta em mim Tu já já tá ligado Que aqui é de verdade Aqui o mic Aqui explana Aqui é só na punchline Beleza Barulho pra batalhar Você sabe que eu falo pra tu Não nasce aqui a bicicleta É povo no racismo Não tem voz Aí vem povo E vem que fala merda Aí vem Eu chego aqui Tô na esplanada Cês falando meu mano Chego aqui Tô nessa levada Que eu tô Um tempo sumido Tô Um tempo preso na minha Tô Um tempo querendo vencer Mas tô um tempo na minha correria Sabe o que eu digo Sabe o que eu falo Mas agora aqui É verdadeiro Tô fazendo os trampos O dia inteiro Mas você aqui É um Fogo quem fala merda Essa é a conversa A rima que é rara Fogo quem fala merda Vão fazer o que Se tua boca é privada É o que eu falo Imagina em crinqueira Desde que desce a ladeira MC caganeira É o que eu digo Muito cuidado com a sua comida Tô te mostrando um amigo Por isso que essa rima não é batida Só que agora é comigo Porque agora você não entende Se macete Eu matei a minha fome com murica E hoje com você eu mato minha sede É o que eu vou te falar Sabe que na estrelzinha Cê falou até de comida Tô muito bem alimentado Com a poesia Sabe que é que não É hipocresia Eu tô todo tempo Tentando vencer Tirar esse jovem Desse mundo do clima de correria É, nós tá comendo Por isso que a rima Que é improvisada Nós tá comendo Não é mais ou menos Mas nesse diutre Como na porrada Pode vir Esse cara não entende Amigo que a rima é rara Você vai dizer o que MC frieira Na tua cara é pomada Sabe que não é pomada Sabe que eu sou raiz É tipo de vela No dedo que vete Aqui é um soco no teu nariz Eu tô aqui Só de verdade É tipo de vela Cê não tá entendendo Meu irmão Cê não tem essa salva No nariz Meu amigo que foi infeliz Por isso agora que eu Tô desenvolvendo Eu tô tipo judeu Eu tô representando Não é o nariz E se o natal É um réu Isso daqui é veredito Igual o Cristo Eu vou morrer Por aquilo que acredito Sabe que eu falo Que é questão de opinião Eu tô representando Jesus me vete Aqui também não é religião Será que entende Só a verdade É questão de mente É transfusão Tem muito aí Correndo atrás do dinho Mas se tá perdendo a lama Religião Errou na dicção Realmente Isso não é uma verdade Aprendi Mente aberta Religião na espiritualidade Realmente Que eu posso te dizer Esse cara Não é coa Não adianta você Andar com uma bíblia na mão Se você é uma péssima pessoa É um monstro E com certeza Tá ligado meu parceiro Que eu vou te falar É um monstro Só que hoje Vou te dar nesse mar Ei Com certeza Por isso que nessa anima Hoje parceiro Não se esqueça Já que é mais de monstro Eu não te encontro E com certeza Vai estar só grato Com a cabeça É mais de monstro Só que eu vou te matando Para ganhar do fiel Ruas de carreta Pro espírito santo Você não é mole Tá ligado Não mano Que amigo Eu te bato é feio Você tem um colo agressivo Parabéns Eu tenho também Entendeu? Olha que legal Ele é esse bato Ele é o mal Esse cara Ele quer viver Ele quer ser um curirim Não Tu sabe parceiro Eu não sou curirim Deixa de contar Se tu é babaloso É claro que você é o curirim Depois que eu te mato Tu morre Vou voltar de novo Eu não sou curirim Meu parceiro Como é que é Nesse mundo Eu tô imponente Na verdade Tu tem um colo agressivo Pena que tu não é competente De novo Só que tá ligado Meu mano Você perdeu É porque você é Naruto E o músico de Naruto Até onde é o seu Curirim Ele é o Deus Entendeu? É porque meu mano Agora que tem nada de prancha Não era o feedback Eu era com a chifra Não era o dia O Deus Você me chama de inox Tá ligado Que hoje o meu verso É sem dó Com certeza Tu é o curirim Já tá careca De saber que o mano É tão melhor E o meu parceiro Vai ser sensuando Na tua cabeça É tipo assim um azão Tá ligado meu parceiro Que eu chego nessa porra E eu sou pleno É tipo genético Eu sou calvo E na genética Hoje você é pequeno E você não é competente E você não tá ligado Que eu chego no talento Por isso que nessa porra Eu chego nessa porra E com certeza Na rima Eu vou tudo no invento E você não é competente Eu sou pequeno da genética Tá ligado O que eu chego na genética Eu sei que eu entrei com o rap Talvez eu aumento minha voz Fala até que eu sou o que treino Só falar de altura e não aumenta a voz Por isso que agora cê escoa Ele só fala de altura Eu falo pra você Basta e foda Fiel Inspirado no dejeto Entendeu? Não sei na sessão Cê sabe ainda não mano Que eu sou é vacilão Amigo Pivete esse momento Já que eu sou o dejeto É o caos É o amém Eu tô batendo Não sabe meu parceiro Por que nessa porra Eu chego e já ecoa É claro que tu é Inspirado no dejeto Eu sou inspirado no manel A minha própria pessoa Porque nessa porra Você é baixo E contigo eu não invento É claro que tu é baixo Só que não é só no cor Não é na tua rica Tu tem baixo talento Se eu enxanto o conhecimento Cê tá ligado Pivete que agora que eu te bato No momento Não tem de inspirar no manel Por que cê sabe Pivete que isso é muito ego Mas com certeza Tu sabe que essa porra Não te ruga Na verdade não é alto Tá precisando de autoajuda Por que você não vai passar de mim É claro Fica calmo E já acenda seu fim Cheguei Falar de alto Meu amigo Pode querer Se tu quiser Tu bater no banquinho Pra te bater E agora não faz um papo Tá com medo Porque alguém cê vai bater Deixa eu te perguntar uma coisa Por que tu rimar assim? Gente, meu parceiro E eu vou desenvolvendo É claro que tu vai rimar Em braile animal E a sua rima boa Hoje eu não tô vendo Beleza, eu te pego Por isso eu curo teu olho E na rima fica cego Tá entendendo? Me mete aqui Eu tô te batendo É cego Só que hoje eu não tô vendo Seu talento Ei, não tá vendo O meu talento Tá ligado, parceiro Que hoje o mano é o rima Pra mais de cem Tu não tá vendo O meu talento Tu sabe que eu me invento Eu sou cego Não me chame de Beethoven Deixa eu te explicar uma coisa Tu na fé Nessa santa ceia Na verdade eu te mato Meu olho de gato Saiba pra ver Gente, venha Tu sabe meu parceiro Como é que é Por isso que hoje a gente te batiza Na verdade foi o segundo Foi o terceiro Pra dar tua cara Tem uma terceira pizza Alê, gente, venha Puto de pariu Tá ligado, mano Que agora eu te ouvi Mas esse cara Falou tanto de gente Baixando essa porra Que pelo visto, mano Ele abaixou o nível Puto de pariu É que eu te mato Seja gente velha Eu me assemelho Eu sei que isso é clichê Mas eu não falo a verdade Como é que você se vê no espelho Ei, como é que vejo no espelho Entende, meu parceiro Que eu chego E não sou espantalho É claro que eu chego Eu me olho no espelho Eu sou fechaleiro pra caralho E eu chego nessa porra E hoje eu vou te matar É claro que eu não abaste o nível Eu não sou horrível E com certeza pra ti Eu tenho que agachar Mano, você tem que agachar Mas rimar agachada Que dessa sessão Só que cê sabe Na mano eu te bato É que agora eu te volto no chão Mas tem uma rima agachada Só que cê sabe O que é de que agora eu te arranjo Eu não tenho que te agachar Eu só bato Mas olha pra base Que lá vem o gancho Entende, meu parceiro Que eu chego no bom dia inteiro Já que é gancho, parceiro Eu sei que você não é marinheiro Ei, já que tu vai falar de gancho Entende qual que é essa porra Que é sem caô Já que é gancho Você não se desgancha E que tu rima bem História de pescador É pescador Tá ligado, arrombado Eu sei que foi que foi Cê no primeiro passado Caralho Eu até errei Tudo amigo é tão Caralho Caralho Eu te deixo pânico Ei, pera, pera, pera Entende, eu chego nessa improvisação É claro que é o baixo nível É baixo horrível E com certeza hoje Ele abaixou a dicção É correio Você tá rimando ruim pra caralho Por isso que eu te espanto Ei, com certeza Hoje vai cantar alto pra caralho Só que o mundo da música Eu é tão canto O tempo é gaga De honesta levada Cê tá ligado Dedo humano Que agora eu tô no pódio É porque cê é fraco Tá ligado Que eu te bato E agora eu ouvir Eu deitar seu sangue nos olhos É porque hoje Eu sou o ódio Tá ligado, mano Que agora eu te bato E se esconde Balo Eu não posso te aguejar E por que que o favorito pode? Pra começar os versos de primeira Tipo o chute Cê sabe meu mano Que você fala besteira Mas só o caso No verso No pima Tipo no boom-bap Eu me inspiro A cada linhas A cada passo Versos improvisados Que eu digo improviso Mas cada verso Cê sabe que tu corre perigo Mas por enquanto Agora Essa que é a verdade Minha caneta é a minha unir Você não carrega Pão quem não tem dignidade É o boom-bap Só que cê vacila Meus manos Já que é boom-bap Então cê se fudeu Pois é, minha é religião Só que calma Que agora eu chego E vou falar Até no papo, mano Eu posso até gaguejar Só se calma Pois aqui Te mostro, sou diferente Hoje cê vai perder Igual ontem Bem diferente É isso que eu te falo Essa aqui é a parada Porque hoje o niote Da aula de improvisada Aula de improvisada Por enquanto Vessa de vaguão Porque cê sabe Eu sou muito mais samurai Tipo o samurai Igual de jabão É porque tu morreu Ontem Sem se lembrar Só do amanhã Não é lembrar Do amanhã Só que calma Pois te mostro Sou diferente Não é lembrar Do amanhã Como assim Eu meu amigo Te matei lá no passado E te mato no presente Mas por enquanto Agora hoje Chega a aniversa Que é constante Não estou Eu errei uma poção Mano Eu sou uma variante Meu pai Que é desse rumo Por enquanto Vessa amor Se prepara Dédipo Eu sou É o exterminador Você é o exterminador Só que calma Pois eu vou rimando E eu te mato Com essas minhas emboladas Sabe por que Meu parceiro Rap é que eu digo Você é a variante Só a variante Do vírus A variante Do que Estou pão de pata Com a corona Bate no braço Eu vou sustentar Seu pai É de menor Desse jeito É só função Agora Na improvisada Por befa É religião Terão Ele na embolada Demorou Demorou 3, 2, 1 A beleza Minhas rimas te espanca Pois o Niel Hoje mata o gordinho Em plena Em Parana Sabe por que Pois as minhas rimas Que te lança Corona vai Que você fica Três dias na cama E com certeza mano Agora você vai Descer os degraus Sabe por que Parceiro Pois aqui Eu vou explicar O legal que Tu vai descer E tu não Vai ganhar Isso que eu te digo Meu irmão É porque É na corrida Da vida União No legal É campeão No legal É campeão Pra por enquanto Pra falar Se eu descer É um dragão Eu chego no topo Eu tô pra levitar Meu pai Entender Mostro cada rima Mostrando Eu não vejo E passando o verso Mostrando a doutrina Nem ligo pra perder Eu nem ligo pra ganhar Mostro o verso Eu mostro o rima Pra poder colecionar Mas só o que nem se beça Agora a rima Que já arde Se eu quisesse Polinha Eu chegava E plantava uma árvore Só que calma Hoje eu vou fazendo Um rap na construção Cê vai levitar Tudo meu Meu irmão Só que hoje Eu sou um buda Eu faço Mas fica calado mesmo Mostrando No cristalha Que você não tem conceito Mas por enquanto Agora a rima Que desalda É porque Eu tenho um grito Do coração Você não conhece Nenhuma palma Só que calma Meu pai Entender Eu sou diferente Não completei a rima Quem completou Foi a mente É isso que eu te digo Só que eu meu irmão Cê nem entendeu É porque eu tava fazendo Na meditação Mas por enquanto Agora eu vou chegando Pra poder falar Mostro cada rima Agora pra poder Pra assassinar Mas é só pra assassinar Nesse verso Pra falar Você tá falando Com a mente Valeu Ô mãe de Ná É Só que cê vacila É isso que eu digo É mãe de Ná Então é porque Eu ninho Ou ele fala Infirintismo Só que calma Que agora Que eu chego Aqui não rima É infirintismo Eu posso até trazer A sua conta Mas só a mãe Da explosão Por enquanto Essa é letrada Mas por enquanto Agora não adianta nada Mas por enquanto Agora eu vou chegando Em cima desse beat É porque É que eu sou a mãe Das bombas Sou a dinamite Talvez Tu nem quero Fazer orquestra Mas eu tipo Beethoven Por enquanto Que agora Pra falar Só Por enquanto A rima Que não é Nas algemas Você vai Se curar O lucidando Vai Coloca Nas algemas É Só que calma Meu parceiro Cê não brinca Você é o Beethoven Só se for o cego Pois não tem rima Isso que eu falo Isso que eu te digo Tá aqui Mas por enquanto Não adianta nada Sou vetor Bem cego Se prepara A noite É dos vira lata Deu Agora Essa pulsão Sua vida É o cinema Bolt Tu é ficção Não vai ter 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 Só quero Você vacila Calma Que eu vou improvisar Pois aqui Eu vou rimando E faço de Improvisação Pois aqui No rap Nós corria Atrás Do motociclista Então prepara Que o Neil É o supercão É Essa porra É que eu vou te explicar Mudaram o formato Esse só contato Esse sorteio É seu jogo De azar Só que meu amigo Não reclama Esse cara na batalha Só se engana Hoje é seu jogo De azar Vai perder o dinheiro O cristalheiro Sou o fliperama Por isso agora Pode vir no flip Esse cara nunca se duplica Desde quando conhece a lírica Dizem que é a mesma fita Abaixa o beat Esquece o argumento Desde quando Nos separa É a pousada Aprendi com o caso Usa amigo Que o tempo não para Para isso que eu falo Se liga que aqui É sem desculpa Mas tudo bem Que você fica pambando Falou até Que fliperama Calma Pois é que mato Esse sujeito Esse serão Você é trapaceiro Igual aquele anãozinho Só que isso que eu digo É igual pico Meu Deus vai entender Meu Deus Só que União vem fazendo Até uma condição Isso que eu faço Digo agora Aqui não é dono Digo que calma Já que lato no toque Pois aqui o anãozinho Nessa batalha Você não se esquece Tô juntando Melhor com melhor E vem um conflou CR Messi É o mesmo Por isso que Esse é o vagabundo Eu peguei o melhor De cada um E acabei fazendo Melhor com todo mundo Aqui é a florzinha Só que Caso aqui Meu irmão Você é pro CR Só que vacila Aqui é futsal Então sou o Falcão Não diga isso aqui Que eu te calmo Seu pai cedeu Aqui eu sou o imundo Então não regia Que eu sou o Falcão No salão Eu sou o melhor do mundo Olha o Falcão Mas ele voou no Ceará Esse Falcão Nunca tá com nada Chegou no Ceará A gaga do Cacará É o mesmo Que nunca pega Esse cara O intervalo Ele diz aqui É o Falcão Você tá no Ceará Cuidado com o dedo galo Essa aqui Você vacila Deu pra entender Passei aqui E o Niel Agora com certeza Vai matar esse MC Olha só que É o o Cacará Só que calma Meu parceiro Aqui nesse beat É porque mano Você é o Cacará Cacará Que eu conheço É só dos grafites Realmente Realmente Irmã em crengueira Ele tá voando Nunca patupando Se prepara Flow de baladeira Só que agora Irmã tá rasteira Nessa batalha Eu vou te explicar Ele é o terror Do pirambo Não é o Tuezi Que quer voar Tudo bem É o meu irmão Só que calma Coisa que é de chubinho Cuidado que aqui É tiro de feijão Até que eu te digo Deu pra entender Pois eu copo sua mão É porque mano Você é o Matuê Você quer voar Te derrubo com as mamães Se quer voar Eu te queino Só com minha big Mas calma Que eu te digo Aqui Rima não atura Então cuidado Meu parceiro Hoje eu queimo esse jugo Só que Isso aqui que é rima Que então Quem falou Até de Matuê Na improvisação Só que calma Já que eu te digo Não improvisaram Né judas Hoje eu te enterro É de cabeça pra baixo Eu sou a cruz de São Pedro Só que você não tá entendendo Esse enredo E eu vai perder pra mim Você é a cruz de São Pedro E eu Agora que eu tô falando Nessa batalha Agora que eu tô amassando Falo até de pássaro Agora eu tô falando A rasga mortada Em cima da tacada Tá passando O meu pai te der no meu proceder É São Pedro Eu te mato E ainda faço chover É isso que eu te digo É vacilão Eu me faço chover Que hoje cê não é balão É a dança da chuva Cê não constrói A dança da chuva Não é vagabunda Te ganho igual um b-boy Só que você não tá entendendo Você tá perdido Pistale Deixa comigo Tu é só dançar guino É dançar guino mesmo Pois eu sou indígena Te mato agora aqui Meu parceiro Nilhão não fica Só que calma Agora eu vou te explicar Te mato na dança Meu parceiro Ainda tira o meu copa Eu tô fechado com esse cara Que ele é fistaleiro Tu é índio Não é de condomínio Paulo Curos Garifeiro É homem Quem assistiu Planeta Novo Aqui eu já disparo Desceu pra caralho Você é o Brasil bizarro Cadê o Zuri Anomami? Tudo bem isso que eu falo Mas calma que agora Hoje eu mato esse Escloto Tudo bem que hoje eu mato Escloto Mesmo que quer revolução Fique em casa Passando o erro Eu venho pra batalha Estou soltando a voz Filho de Horizonte MC dá nóis por nóis Eu não fico em casa Esse que é o fim Porque minhas atitudes Falam por mim Na batalha você perde E esse cara chega só em lambuja Eu sou tipo um Harry Potter Minha rima vai numa coruja Só que agora você fica cuidado Esse cara nunca te tá louco Se é uma coruja Você se lambuja Nessa batalha Vira o teu pescoço Vai virar o meu pescoço Em 360 Pois eu vou falar Só que calma meu parceiro Em 360 E eu continuo a rimar Sabe que é isso aqui que eu te mato E com certeza eu mato esse monte Sabe por quê? Porque eu sou coruja E eu tô voando além do horizonte Mas eu já ouvi Que a rima é improvisada Você não é um índio Vai perder pra mim Sou filho de saia rodada É o meu O assunto é índio No condomínio Esse cara nunca te se manca Eu sou filho de Zé Pilintra E esse cara de Zé Pilantra Não, não, mas essa aí já é manjada Isso que eu te falo Aqui eu sou estrofo Beleza, você é filho de saia rodada Só que você tá na campanha É filho que tem caboclo É meu parceiro É meu parceiro É meu parceiro É filho de três caboclo Porque não é bora numa Eu sou o faroeste caboclo Esse cara que tá no argumento Ele tem três caboclo Eu sou hip hop É quatro elementos Beleza, eu ganhei no agregado Nossa, beleza Isso aqui que eu te falo Nessa parada É porque mano Aqui eu sou três Você é quatro Cuidado Te corto na raiz quadrada Você vai entender Essa levada Você vai entender Porque hoje Você morre parceiro Nessa elaborada Quadrada Esse cara não tá entendendo Desde quando Que você é sequela Você é sequela É uma quadrada É tipo uma caixa Eu tô pensando flora Ela Pela pela Só que você não tá entendendo Deixa logo eu te explicar Pode crer Realmente nesse sistema Nunca mais que os cara Vão me prender Isso aqui que eu falo Isso aqui é a parada Só que calma Meu parceiro falando Em PT Você vai ver É o som quadrado Isso aqui que eu te digo Isso aqui que eu te falo Irmã Aqui na matura É porque hoje Você vê ao quadrado E com o dinheiro Ele vê É o que você vê Jura Jura